E aí galera, tô indo ali buscar a Maria Enjoada na igreja, acabei de chegar do trabalho. Que horas são essas aí? Aí dá 10 horas. Aí dá 10 horas, né? Não, eu preciso. Então, como é que na outra rua a gente vai dar uma caminhadinha? Na outra rua não, umas duas quadras. É, na rua de trás, só que dá um pouquinho aqui andando, né? Aí eu chamei umas parceiras pra ir. Aí eu vou apresentar pra vocês esse, eu acho que é Ingu, né? Bota aí nos comentários como é que é o nome. Aquela galera que mora no Polo Norte lá, no Polo Sul, sei lá. Vira aí! Olha aí! Tá frio hoje, tá muito frio! Cadê a luva, cadê a luva? A luva. Olha a luva, tá nos dedos pra fora. E a Manuzinha, cadê o modelo? Essa ali, a calça boca de cima, né? Né, Manu? Cadê o teu chapéuzinho, pega lá. É, o do cachorrinho lá. O casaco dela tem... Ah, o cachorrinho. Vai fazer o cachorrinho, pega lá. Não, tá aqui, ó. Então a gente vai fazer essa caminhadinha lá, pra buscar a Maria Joada e a Mimi, né? Tá as duas na igreja, tá na programação dela e vamos lá, né? Se não vai ter... A... Não, eu não quero... A Bebete aqui não quer nem acordar, a gente abre a porta, ela não quer sair. Tá frio pra caramba. E essa aqui é a Iruca. Também não quer ir lá pra fora. Vamos lá, galera. E aí Flores pra quem vai lá. Levando a vida, louvando a voz parida de um velho cantador. Pedras do cantar de quem não sabe, que o mundo inteiro cabe num verso de amor. Flores pra quem sonha ser feliz, como um dia a gente quis, muito além dos mundos. Lá vai meus milhozinhos, tudo empacotado. Esse lado aqui, ó, que a gente... A gente tá indo, é o lado mais iluminado, assim. E pra ali ter iluminação boa. Esse lado aqui vai escurecer lá depois dos carros. Vai escurecer. Vai escurecer. Fimosa, gente. Bota a roupa, mentira. Ai! Puxou pro papai, né, minha filha? E aí, como é que é que é andar a noite no friozão? Frio, a ponta do nariz ainda tá gelada com a máscara. Tá? E tu, Mano? Tá sem palavras. Tá sem palavras. Sem palavras. A pessoa ainda tem pique pra fumar na pique. Aqui é o mini shopzinho que tem aqui, ó. Cara, aqui perto da gente tem tudo, ó. Tem desde a faculdade. Tem, assim, tem tudo, 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 tudo. A gente não precisa tá indo pro centro. Né, Sussu? O que é engraçado aqui, ó. Ali é uma barraca de hot dog ali do outro lado da rua, ó. Que é o... A barraca de pique, ó. Quando esse cara terminar aí, ó. Vocês tão vendo ali, assim, ó. Esse fio aqui é dele, lá, ó. As barracas aqui, nenhuma é clandestina, assim, de chegar. Meter o fio no porte. E pega a energia. Ele tem um porte ali só pra barraca dele. Ele é cadastrado. Aí ele paga energia aí, pelo que ele usa, entendeu? Ele paga energia aí, pelo que ele usa aí, ó. Esse porte que tem aí atrás é dele, ó. O fio dele. Então, todo mês ele paga energia dele. Terminou daí, ele recolhe isso daí tudinho e reboca e vai embora. Você não vê essas barraquinhas aqui em todo canto. Só é alguns cantos aqui. E é tudo legalizados, né, amor? É. É, né? Ela tá usando a técnica do A.E.O. comigo. Nem sei quem que é você, Tiago. Não, eu tô frio. Minha perna tá congelando. Eu vou ver com o outro palco. Tu tá com frio? Tô. E tu tá com frio? Tu tá com frio também. Eu falei esse aladão. Fecha o casaco. Fecha o casaco. Não, mas não é aqui que tá frio. É daqui pra cá. Onde eu pego o casaco. As canela. A gente vai com a Júlia amanhã. Vai? Ela vai deixar ela e vai. Ei, as canelas tá frio. E tu, mano? Pera aí, pera aí. Eu estou com frio. Tu tá namorando com quem, Minha? Meu açaí. Que açaí que tu tá namorando? Tá ficando... Quer pegar ralas? Eu tô com açaí. Namorando o açaí, ó. É melhor do que eu namorar com o Júlia. Ah, é. Então namora só o açaí mesmo. Ó o céu como tá nubladão. Do 10 nuvens ficam bem baixinho as nuvens aqui, ó. À noite o céu cinza, ó. Ei, vira aqui vocês. Ei. Tudo aí. Amanhã a gente vai pra um lugar que é mais frio do que aqui. Aonde é? Em Araucárias. É mais frio do que... Por que que tem lá em Araucárias? O papel, o acampamento. Vai ser na estrada... Ah, lá vão pro acampamento da igreja. Tudo boçal aí. Mas a mãe que ele falou. Eu quis hora entrar lá no lado, eu quis hora nem tomar banho de piscina. Pode ir, que parada. Tu vai tomar banho de piscina amanhã? É, como que é tomar banho nem em casa não? Tu não tomou banho em casa não, Dara? Não. Tu não tá tomando banho não? A gente nem soa pra tomar banho. A gente nem soa pra tomar banho. Ah, rapaz, te manca aí, Dara. É só pra fazer tudo, Dara, que ela se tornaria assim. Tu é doida, é? Tá virando russa, é? Eles disseram que eles também não tomam banho aqui. Tu não tá frio. É doida, é? Rapaz, mas pra dar essas minhas tomar um banho aqui é uma briga, né, irmão? A gente tem que tá empurrando pro banheiro, né? Não foi só por dia. Eu tomo banho de manhã pra ir pro trabalho, quando eu acordo. Aí, quando eu chego, eu espero pra ir buscar suíço, e quando eu volto, eu vou tomar banho uma hora da manhã, né, Sany? Pô, fala a verdade, que tem jeito que tu não toma banho. Tu deixa de ser mentirosa. É verdade. E ontem a Manu foi tomar banho, era quase meia-noite. Quem não quer tomar banho é tua mãe, que eu fico brigando com ela, né? Verdade também. Ninguém quer tomar banho pra falar. E eu tomo... É água gelada, super gelada. Aqui, toma banho melhor aí, assim, porque ela vai toda hora do banheiro. Ixi, eu tomo banho uma hora da manhã, rapaz, uma hora e meia da manhã. Entendeu? Minha melhor amiga. Agora, minhas coleguinhas aqui, meu irmão, é uma briga pra tomar banho. Ah, tá bom. Quem tá vendo? Você também não gosta de tomar banho, não? Ih, eu não gosto de tomar banho. Eu tomo banho, sim. Esse dia eu não tomei banho porque eu cheguei ruim e eu tava com medo de piorar de manhã. Olha, mas tem um estudo que diz que o ser humano não pode ficar tomando muito banho porque senão desgasta a pele. Tu tá estudando errado. Tu tá estudando errado. Aqui é a frente do cemitério. Disseram que é necessário, é tipo o mínimo, é um banho por semana. Tá, tu tá... Eu tô com mais quatro banho no mês, a Viih Tube tá doido. A Viih Tube é doida, tu é doido. Ei, não atravessa não, Lô, por aqui. Não, não, vai atravessar aqui. Não, que a gente vai pegar a calçada ali. Essa aqui são as flores do outono. Essa aqui são as flores do outono. Tá. Saiu a flor do outono. Deixa eu ver se dá pra ver direito. Aí doada na frente do cemitério é visagem. Brancona. Tu é o quê? Tu e a Manuela. Tá vendo que eu não pra assistir três anos, elas estavam vendo que a Viih Tube não toma banho. E se aproveitaram. E na corda da Viih Tube. Né? Não, mas pior que a gente não... Ó, pensa, tá frio, ninguém encosa. Vai molhar a pele pra quê? E aí, mas falando a verdade aqui, a gente não fica suado, não fica fedendo, né? Não. E dá pra usar a mesma roupa, sei lá quantas vezes. Isso aí é verdade, galera. Nada. Os países baixos tem que lavar, né, mano? Tem que ser asseado. A gente tá bagunçando aqui, mas a gente se asseia pra tomar banho. O pau vinha aqui assim, ó. Vou olhar aqui, ó. Corujão aqui do cemitério. Corujão na minha olhada ali. Agora está a 12 graus. Sensação de 11, se não me engano. O problema... Não tá tão frio como tava de manhã, 9 graus. Só que tá ventando, entendeu? Esse vento que faz esfriar muito aí. Meus dedos aqui estão congelando aqui. O vento quer fogo. O vento quer fogo, que faz frio. Olha a teoria. O vento quer fogo. Então, essa parte aqui é a parte mais iluminada que a gente tem aqui da rua. A gente chega perto de casa. Só que aí tu passa do lado do cemitério. Vou filmar não, que da outra vez eu filmei. Aparecer uns negócios aí. Né, amor? Pode filmar o cemitério não, né? Como é que é aí caminhar nesse friozão? É, legal. E tu, biminho? Eu não tô sentindo as minhas pernas, não tá um frio. Não tinto mais meu bico, não tinto minha nossa. E tu, é ó. Não senti nada. Meu pé tá... Ó, olha como é que elas foram aqui, ó. Cadê? Assim, né? Assim. Abreia. É. Calça. Blusa de manga. Blusa de manga. Cadê o teu, amor? Aqui. Cadê? Eu fui único, eu fui de sandália aí, ó. Podia se eu dava ali meus dedos tão geladão, mano. Todo mundo com blusa de manga por dentro. Mas me lasquei. Mas blusa de manga dá grossa. E tu... Ih, esquenta meu pé. É assim, galera, ó. A gente tá aqui na sala, eu tô tempo com lençol aqui porque é frio. Isso aqui é a minha farda aqui. É... Aí eu já tô enjoado, né? Não dá nada pra não ficar com a roupa todos os dias. Né, bebê? É, ó. Isso aqui é a minha farda. Caramba. Tomou dois... E três de manga com brinde. Tu já tomou banho hoje? Claro. Mas que é você. Tem que ficar com firinha, tem que dar um cheirinho aqui, senão ela não tomou banho, não. Lava o tabaco sim. Tabaco. Tem o boiado tomar o meu aqui, já já. Aí não dá pra tomar. É isso aí, galera. Um cheirinho só de descontração aí. É bom a gente ir caminhando que a gente vem conversando, né, bebê? Olha a luva. Vum! É isso aí, galera. Até a próxima. E aí E aí Tchau.